O apresentador Augusto Liberato, mais conhecido como Gugu, faleceu nesta sexta-feira, dia 22. Gugu estava em sua casa, Orlando, quando caiu de uma altura de 4 metros. E teve um ferimento sério na cabeça. Foi levado inconsciente ao hospital, mas seu quadro era muito grave. Especulações sobre seu estado de saúde e até de morte começaram a circular nas redes sociais, mas ainda nada havia sido confirmado, na esperança de que o apresentador se recuperasse. Um neurocirurgião da família foi para o estado de saúde do apresentador. Mas ele veio a falecer. Gugu tinha 60 anos, e três filhos. O apresentador passou pelo SBT, teve passagem relâmpago pela TV Globo, foi um dos maiores sucessos de audiência, e seu último canal foi a TV Record, onde estava atualmente. Apresentou programas como o Domingo Legal, Mundo TV Animal, Programa do Gugu, entre outros. Seu último trabalho foi o Power Cup Brasil. Além do sucesso, Canta Comigo. O Canta Comigo já está gravado, e vai até o dia 4 de dezembro. Não se sabe se vai continuar o programa após a morte do apresentador. Fica nosso legado, e nossos sentimentos à família. Um dos maiores apresentadores do país, que marcou época, e vai deixar a saudade. Nossas homenagens, Augusto Iberato. Obrigado, Gugu. O Canta Comigo. O Canta Comigo. O que é isso?